Galera, o vídeo aqui vai ser bem simples, tá? Bora começar a empurrar o despetinho, saindo aqui de casa, ó. Vamos ver, ó, pegando o carro aqui. Ah, calor da pomba! E vamos lá, né? Caixa térmica ali atrás. Isso aqui eu vou gravar um. Ah, isso tá quente, povo do céu. Eu tenho costume de travar aqui pra mim não usar cinto, tá? Mas não é correto, não. Eu tô colocando cinto, calma aí. É, galera, vou mostrar o carro como que é. Vocês me perguntam, caixa de mandioca, caixa de refrigerante. Olha a outra caixa aqui. Ela tá virada cinto que eu levei um funcionário meu ali atrás hoje. Os pratinhos pro povo comer, tá vendo? Copo. E vamos pra batalha. Isso aqui é a vida do dia a dia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. 3,26. Vamos pro rala. Porque hoje é dia. Acordei agora, hein, galera? Vou lá buscar carne. Abriu o expedite. Antigamente abriu 4 horas, 4 e pouquinho. Hoje em dia é 5 horas, bem dizer. 4 e pouco, 5 horas da tarde. Eu só tô baixando, né? Não adianta abrir muito cedo. Tô gravando pra vocês verem que a vida é real, tá? Eu tô gravando um vídeo de pé aqui pra vocês verem que é ralação, galera. Isso aqui é sem miguezinha. É eu mesmo, hein? Vamos pro rala, tá vendo? Acho que vai bater quente hoje. Acho que é bom, porque é bastante quente. Pra você comer um espetinho, é da hora, entendeu? Então, tô indo pra buscar as carnes. Refrigerante já tem. Pegar uma cervejinha. Aí eu vou passar ali pra pegar um suco. Pensa um suco top também do amigo meu, Kaique, do pai dele, Carlos. Que é um suco nato. Até então esse suco só tem de... Desculpa pelo cabelo, hein, galera. Até então esse suco só tem de laranja. Aí ele vai trazer mais sabor. Mas pensa um suco fenomenal. Você sente os gominhos de laranja, né? Suco é top, top, top. E galera, vamos pra cima, hein? Que não tem como ficar pra baixo, não. E... Aí você fala assim, ah, Potência, Jonathan, o que que tem no seu curso? O curso é isso aqui, galera. Tem dia a dia, realidade. Não é migué, é dedicação, amor e carinho. Entendeu? É tudo que eu faço. Tipo, como que eu faço pra me vender espetinho, as técnicas. Como que eu faço pra me aumentar a minha venda. É dia a dia. Dora, entendeu? Eu vou começar a gravar esses vídeos aqui. Me colocar no YouTube, só que eu tenho que gravar deitado no celular. Tô gravando no celular de pé, mas vou colocar nas outras plataformas aí também. É... Eu quero mostrar pra vocês a realidade. Chegando, vou lá pegar minha carne, vou abrir o ponto. Tá a minha que trabalha comigo, mais o Dudu. Então lá, já três e meia, chega lá quatro horas, acendo fogo. Isso aqui é dia a dia, batalha, ralação, dedicação, amor e carinho. Aí no meu curso, tem uns temperos, tem uns peitinhos, corte. E qualquer dúvida, pode me chamar no Atos. Beleza? E desculpa pelo cabelo aí, galera. Que eu falei que essa pediu uma. Faz tanto tempo que eu não gravo o vídeo, que eu vou começar a gravar uns vídeos agora. Eu vou gravar a forma real. Acordei, pato, aí. Hoje eu fui levar minha neném mais cedo na escola. Aí eu voltei, dormi, joguei uma água no rosto, escovei o dente e falei, bom, vamos lá, né? Aí eu vou mostrar pra você. Tá vendo ela aqui? Uma foto entre ela no shopping. E galera, desculpa se a voz tá saindo aí, mas dá pra você entender, tá? Que eu tô segurando aqui, tira aqui, ó. Tá vendo? Então vamos gravar lá no Patara e filmagem pra lá e pra cá. Bom, eu vou encerrar esse conteúdo. Beleza? Nas plataformas tem todos os meus acessos. WhatsApp, Instagram, tudo. YouTube, todas as redes sociais. TikTok, Kawaii. Qualquer dúvida, só chamar. Agora eu vou gravar um outro vídeo. Eu indo pra lá. Com o celular deitado pra gravar pro YouTube, tá?